Meu parceiro Ricardo, a velha turismo, tamo junto hein Meu parceiro Celta, robozinho Como vai metendo divulgações Com as divulgações, tamo junto hein Para vindo divulgações, meu filho Assim ó Me prepara, tô pronto O piseiro já começou e eu tô cheando E o meu cavalo tá no calor Tá vindo tudo de shotinho, me olhando Me prepara, tô pronto O piseiro já começou e eu tô cheando E o meu cavalo tá no calor Tá vindo tudo de shotinho E aí ó, e aí ó Quando toca piseiro eu fico me pisando As liga joga o rabitão Vai, que com o rabitão Eu jogo rabitão Nação do meu paretão Minha liga joga o rabitão Vai, que com o rabitão Eu jogo pavetão E aí ó E as liga joga o rabitão Vai, que com o rabitão Eu jogo rabitão Nação do meu paretão Minha liga joga o rabitão Vai aqui com o rabetão, eu jogo o rabetão Aê, parceiro é vida digital, hein? Para devido os frangos, parceiro homem bom, tamo junto, hein? Respeita meu piseiro aí, bora de aí, eu tô Assim ó, assim ó Me prepara, tô pronto E o piseiro já começou, já tô teando E o meu cabão tá no calor Tá vendo tudo de shotinho, me olhando Me prepara, tô pronto E o piseiro já começou, já tô teando E o meu cabão tá no calor As minhas tudo de shotinho, e aí ó Quando toca piseiro, eu fico me pisando Aê, eu jogo o rabetão, vem Eu jogo o rabetão, eu jogo o rabetão Ação do meu paredão, minha nega Eu jogo o rabetão, vai Quico, rabetão Eu jogo o rabetão, ação do meu paredão Minha nega, eu jogo o rabetão Vai, Quico, rabetão Eu jogo o rabetão, ação do meu paredão Minha nega, eu jogo o rabetão Vai, Quico, rabetão Eu jogo o rabetão, aê Vem, vem Fazer ouvido e divulgações, tamo junto, hein Pare de isso, não importa Meu parceiro Samuel, tamo junto, hein Agora nem eu tô Badual, tamo junto, hein Negão do Chevette, tamo junto, rapaz Fazer ouvido e saldo do amor, tamo junto, hein Bora, Isaac, eu pertenço Meu DJ, tamo junto, hein Rosinha do Pijão, tamo junto, rapaz Parceiro Zequinha, tamo junto, hein Balança Escreto Meu parceiro Ricardo, já é turismo, tamo junto, hein Parceiro Celta, robozinho Assim, ó Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Vem, tô do paredão, pisei, tem que tocar E a caixinha maldita, tá mandando na pressão Tem que tocar, piseiro, senão ninguém vai, não Estourou de verdade, não dá mais pra segurar Vem, tô do paredão, pisei, tem que tocar E a caixinha maldita, tá mandando na pressão É assim, ó Vem, vem Eu disse um bora, 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 bora pro piseiro Eu bora, 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 bora pro piseiro Eu bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bisei Eu disse um bora, 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 bora pro piseiro Eu bora, 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 bora pro piseiro Eu bora, 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 bora pro piseiro Se tem priseira eu vou, se tem priseira eu bebo Parceiro, não pesa novinha, tamo junto, hein Paredinha, sua importe Bora ouvir divulgações, meu parceiro lá do grado Respeita meu garoto, hein Assim, ó Gestorou de verdade, não dá mais pra segurar Entra o paredão, piseiro, tem que tocar E a caixinha maldita tá mandando na pressão Nem que toca piseiro, senão ninguém vai não Gestorou de verdade, não dá mais pra segurar Entra o paredão, piseiro, tem que tocar E a caixinha maldita tá mandando na pressão Nem que toca piseiro, senão ninguém vai não Que se um bora, um bora, um bora, um bora, um bora, bora pro piseiro Eu bora, 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 bora pro piseiro Eu bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebe Eu disse um bora, 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 bora pro piseiro Eu bora, 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 bora pro piseiro Eu bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebe Bora usar aqui o percurso, tem mó DJ, tamo junto hein Bora usar o D.J., tamo junto hein Carcel e Lili, tamo junto hein Fascinatios, vanzinho no paredão Vem, vem, vem Meu parceiro Jornil do paredão de qualidade Tamo junto hein Respeita minha farra de qualidade E aí, galera Estouro Bora, equipe caixa d'água Tamo junto, parceiro mal do snack Mãe José do Forte E assim é o bem Ei Dezã Ei, Major, terminei com a mulher, ser solteiro é bem melhor, disse ei, dez anos Ei, Major, terminei com a mulher e vou pra putaria só, disse ei, dez anos Ei, Major, terminei com a mulher, ser solteiro é bem melhor, disse ei, dez anos Ei, Major, terminei com a mulher e vou pra putaria só, disse ei, Major Liga pro dez anos, aí é um cachinho de mulher, meu paridão tocando Mas se a pressão, homem, e não demora, não, já tô com o bumbum laçando Em cima do paredão, eu disse, ei, major, liga pro 10 Anaya, tá cheio de mulher Meu paredão tocando, mas se a pressão, homem, e não demora, não, já tô com o bumbum laçando Em cima do paredão, vai parceiro Anderson, salta a robozinha, tamo junto Parceiro Gustavo, tamo junto, hein Ei, 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 major, terminei com a mulher, esse solteiro é bem melhor Eu disse, ei, ei, major, terminei com a mulher, vou pra putaria só Eu disse, ei, 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 major, terminei com a mulher, esse solteiro é bem melhor Eu disse, ei, 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 major, terminei com a mulher, e assim, ó Ei, ei, major, liga pro 10 Anaya, tá cheio de mulher Meu paredão tocando, mas se a pressão, homem, e não demora, não, já tô com o bumbum laçando Em cima do paredão, eu disse, ei, major, liga pro 10 Anaya, tá cheio de mulher Meu paredão tocando, mas se a pressão, homem, e não demora, não, já tô com o bumbum laçando Em cima do paredão, vai gravando, vai ser desmilagre Vem, ha-ha-ha-ha. Passei meia e outro, b textbookou uma mole, man do alto, tamo junto é. Vem, parceiro negão, tamo junto. Vem, barulho do grau' Vazenhando piseiro, põe a mel piseiro. É a equipe, a casa vai cair. É a equipe não vai, não. Estourou, ha-ha. Eita menino, tem que respeitar meu swing Parceria do Neilton, mas a amizade é bloco, tamo junto, hein Vem, banalzinha do piseiro Vai, vai, vai Parceria do Neve Digital, tamo junto, hein Parceria do Gustavo, mas o Parceria do Samuel é assim, ó, vem A gatinha mia, a cachorrinha late E a periguete faz o mundo e bate, bate A gatinha mia, a cachorrinha late E a periguete faz o mundo e bate, bate Ou desce, bate, bate, ou sobe, bate, bate Ou desce, bate, 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 bate Ou desce, bate, bate, ou sobe, bate, bate Ou desce, bate, 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 bate Bate, 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 um estouro, estouro Bora equipe, a casa vai cair, vem, bora equipe, ele não vai não, vai, parceiro, velho, nós estamos juntos, hein Bora novo lameiro, UFC, parceiro, dia dos ações, hein Bora, vai, são os ações, estouro, tem que respeitar o sonho do garoto, hein Bora, badulau A gatinha minha, a cachorrinha late, e a periguete faz o mundo e bate bate A gatinha minha, a cachorrinha late, e a periguete faz o mundo e bate bate Ou desce, bate, bate, ou sobe, bate, bate Ou desce, bate, 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 bate Ou desce, bate, bate, ou sobe, bate, bate Ou desce, bate, 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 bate Vem! Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Vem! Respeita o meu swing aí Isso é parte de qualidade, vem pra tocar no seu paredão Bora, barulau Parceiro, meio grão, tamo junto, hein Vai! Parceiro, então, lutações Bora, Anderson, do céu, tamo junto, hein Vai, parceiro, vim, tamo junto, hein Bora, eu tô DJ, então, tamo junto, hein Zaquinho Percursa Respeita o meu piseira aí Vai ser ninguém aguenta, mas não passei, tô DJ Bora, Zaquinho Percursa E agora o nascimento, tamo junto, hein Bora, Ricardo, já é tudo isso, irmão Assim, ó E caneta azul E caneta azul O azul caneta Caneta azul está marcada com a letra E todo dia eu penso nela Escrevo com minha caneta E eu tinha duas caneta E eu tinha duas canetas, vem Um azul e um amarelo E eu perdi minha caneta E por favor, quem encontrar E me devolva minha caneta Que o nome dela eu vou botar assim Caneta azul E azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, vem E azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, vem, vem, vem Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, vem, vem, vem E azul caneta Caneta azul está marcada com a letra E todo dia eu penso nela Escrevo com minha caneta E eu tinha duas canetas, vem Um azul e um amarelo E eu perdi minha caneta E por favor, quem encontrar E me devolva minha caneta Que o nome dela eu vou botar assim Caneta azul E azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, vem, vem, vem E azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, vem, 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 vem Respeita meu pinzeiro aí Equipe Cachurador tamo junto hein Meu parceiro do Bermat Equipe a casa vai cair Vai cair Vai cair Equipe não vai não tamo junto hein Canal Play, forrozeiro Tchana da mídia tamo junto hein Meu parceiro Lucas na mídia Assim ó Rulou uma briga das vizinhas lá em casa Rulou uma briga das vizinhas lá em casa E uma era Paula, e a outra era Paola E uma era Paula, e a outra era Paola Paola quebrou uma vara Paula, ficou assustada Paola pegou uma vara Paula, ficou assustada E corre, corre, corre Paula Lá vem Paola, corre, corre, corre Paula Lá vem Paola e ela quebra, 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 quebra Quebra a vara toda e ela quebra, quebra, quebra Quebra a vara toda e corre, corre, corre Paula Vem, lá vem Paola, corre, 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 fala Lá vem Paola e ela quebra, 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 quebra a vara toda E ela quebra, 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 quebra a vara toda Parceiro Ricardo, já é o turismo, tamo junto, hein Olha minha equipe, novo amigo Parceiro Anato e Fiat, tamo junto, hein Bora lá do grau, parceiro Fernand, tamo junto, rapaz Parceiro Pedinho, tamo junto, hein Bora, Marilu e Parcinato, tamo junto, hein Assim, ó Rulou uma briga da vizinha lá em casa Rulou uma briga da vizinha lá em casa E uma era Paula, e a outra era Paola E uma era Paula, e a outra era Paola Paola pegou uma vara, Paula, ficou assustada Paola pegou uma bala, Paula, ficou assustada E corre, 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 Paula Lá vem Paola e corre, 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 fala Lá vem Paola e ela quebra, 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 quebra a vara toda E ela quebra, 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 quebra a vara toda E corre, 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 Paula Lá vem Paola, corre, corre, corre Paula Lá vem Paola e ela quebra, 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 quebra a vara toda E ela quebra, 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 quebra a vara toda Parceiro Gui Divulgações, tamo junto hein Rodrigo da Mídia, parceiro Davi, tamo junto rapaz Bora Vá Divulgações Parceiro Lucas do Paredão, tamo junto hein Vem Olha o piseiro Passei voando o Paredão, tamo junto hein Rio de Janeiro do Paredão Vá Misturo Bora Jeremia do Paredão A galinha do Fiat tem o tempo, tamo junto hein E assim ó Tô com a novidade nova E deixa eu te falar No passinho do Fifara e todo mundo da boia As alvinha preparada doida pra cair na treta Tu já viu lançar granada mas não viu lançar rabita Eita As alvinha preparada doida pra cair na treta Eita Eita As alvinha preparada doida pra jogar rabita Eita Eita No passinho do Fifara e todo mundo da boia No passinho do Fifara e todo mundo da boia Estouro de vez em Chega pra cá meu parceiro e quero o Fax, tamo junto hein Vá Quando chega meu parceiro e eu não canto Barra de qualidade Isso é pesada sem limite Chega pra cá meu parceiro e quero o Fax, tamo junto com o Fifara e todo mundo da boia No passinho do Fifara e todo mundo da boia Eita 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 As alvinha preparada doida pra jogar rabita Eita 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 Tu já viu lançar granada mas não viu lançar rabita Eita 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 Todo MP40 e borruchalha pra rabita Assim ó Eita 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 No passinho do Fifara e todo mundo da boia Eita Estouro de Estouro É no passinho do Fifara e todo mundo da boia No passinho do Fifara e todo mundo da boia No passinho do Fifara e todo mundo da boia Hora Holix No 태class No Passinho do Fifara e todo mundo da boia Sousa Porque mundo Já vem Anderson E o Robozinho Sousa Rasa 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 Estouro de vez 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 É só na pé, é só na pé que vai, off my guard, my fire É só na pé que vai, off my guard, my fire Isto tudo Vai Me respeita no piseiro, hein Parceiro Lucas do Paridão, tamo junto, hein Vai Jardim, Kaique, Equipe, Caixa, Davi, tamo junto, hein É parceiro maior Bismarck, soroide e vem É assim, ó Eu chamei ela pra dançar, mas ela falou, fui assim Chamei ela pra dançar, mas ela falou, fui assim Chego no meu teclado, digito e se toca essa daqui Chego no meu teclado, digito e se toca essa pra mim Off my guard, my fire, off my guard, my fire É só na pé que é pro pai, off my guard, my fire É só na pé que é pro pai, off my guard, my fire É só Só na pé, só na pé, só na pé, só na pé que vai É só na pé, só na pé, só na pé que vai Of my going my fight É só na peco pai Of my going my fight Estouro Respeita meu piseiro aí Falei bem a sua voz, tamo junto hein Bora céu todo amor rapaz João do paredão, tamo junto hein Passa o João do paredão assim ó Cabelo disfarçado, escuta a sobrancelha É o sonho de consumo de toda mulher solteira E qualidade aí, mandando pra sendo brega E qualidade aí, mandando pra sendo brega E é só tacar, só tacar, só tacar da certa E qualidade aí, mandando pra sendo brega E é só tacar, 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 tacar da certa Só tacar, só tacar, só tacar da certa hein Parceiro Gil, motores tamo junto meu piseiro Paredinhas tu em ponte, parceiro João do céu todo amor Estourou meu piseiro Bora carreto os brito Vem, vem Vem Vá, dois, é glotando junto hein Bora bonzinho do paredão Assim ó Cabelo disfarçado, escuta a sobrancelha É o sonho de consumo de toda mulher solteira E qualidade aí, mandando pra sendo brega E qualidade aí, mandando pra sendo brega E é só tacar, só tacar, só tacar da certa Cabelo disfarçado, escuta a sobrancelha É o sonho de consumo de toda mulher solteira E qualidade aí, mandando pra sendo brega E qualidade aí, mandando pra sendo brega E é só tacar, só tacar, só tacar da certa 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 Parceiro vãzinho do paredão, tamo junto hein Paredinha sua importância Paredão do cimento, tamo junto hein Minha amiga Lurinho, fascinante, tamo junto hein Vem, vem, vem Respeita meu piseiro aí Parceiro lá do gás estourou rapaz Parceiro Fernando, tamo junto hein Respeita meu piseiro aí Patrocinado, religioso, tamo junto hein Oi tamo DJ, para o Isaac e o Percursa Renan cantando, tamo junto hein É assim ó Vem, vem Parceiro lá do percurso, tamo junto hein Grave o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que hoje o bicho vai pegar Grave o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que hoje o bicho vai pegar Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Quando abri o porta-mala, todo mundo corre atrás Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Quando abri o porta-mala, todo mundo corre atrás E abre, 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 abre Avri, abre, 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 abre Tivessem saberes que a galera endodou Quando abri o porta-mala, todo mundo gritou Respeita meu piseiro aí, parceiro Emerson Divulgações, tamo junto hein Bandevee Digital, parceiro Homem Bomba, tamo junto meu filho Parceiro Gustavo Neilton, parceiro Samuel, tamo junto hein Bonegão do Chevette, tem UFC no rameiro, tem que respeitar os caras velho Assim ó Já do som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que hoje o bicho vai pegar Já do som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que hoje o bicho vai pegar Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Quando abrir o porta-mala, todo mundo corre atrás Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Quando abrir o porta-mala, todo mundo corre atrás E abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera engordou Quando abrir o porta-mala, todo mundo gritou Misturou minha fala de qualidade hein Parceiro Mano no Valejo, tamo junto hein Parceiro Queixinho, estourou rapaz Bora rapaz, ele na percussão Parceiro Jerebinho, no Paredão, tamo junto hein Meu parceiro Waddy do Pernambu, tamo junto hein Bora Gustavo, passa pra rapaz Já tá vendo tudo girando, a vista já tá embaçando Eu mandei tu tomar juiz, e tu tomou pito gelado Já que tu tá calibrado então vai entrar no clima Ô joga, joga embaixo, joga, joga em cima Ô joga, joga embaixo, joga, joga em cima Ô joga, joga embaixo, joga, joga em cima Eu tô maluco, eu tô maluco Eita DJ, então essas meninas é um absurdo Eita DJ, então essas meninas é um absurdo E vucu, 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 vucu E vucu, 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 vucu E estourou Bora, Isaac, percussar Ha, ha Corral da HF Parceiro João Teca, tamo junto, hein, rapaz Vem, vem, vem Bora, Padula, pesadão, tamo junto, hein Alisson e Garçãs Parceiro Vitor, de Garçãs, tamo junto, hein Bora, Lero do Grau, parceiro Fernando Já tá vindo todo girando A Vistã já tá embaçando Eu mandei tu tomar juízo E tu tomou pinto gelado Já que tu tá calibrado, então vai entrar no clima Joga, joga embaixo, joga, joga em cima E joga, joga embaixo, joga, joga em cima E joga, joga embaixo, joga, joga em cima Eu tô maluco, eu tô maluco Eita, DJ, com essas meninas, é um absurdo Vem, vem, vem Eu tô maluco, eu tô maluco Eita, DJ, com essa menina, é um absurdo Vucu, 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 vucu E vucu, 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 vucu E estourou Ha, 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 ha Despreta o meu piseiro aí, hein, menino Vem, vucu, 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 vucu Vem, etc Pra parcerza, télé, tamo junto, hein Roda o piseiro aí, hey E chama, chama É turismo, estourou de vez em mim Vai gravando, vai ser desmilado Joga água, menino Isso é o que toca seu paredão, hein Vai, vai, vai E eu canto assim, ó Olha, cheguei na vaquejada, liguei meu paredão Era as novinha dançando e ia botando pressão Olha, a polícia chegou e pediu pra desligar Eu disse, autoridade, deixa o solinho acabar Passei julho no paredão, hein Paredão no cimento, tamo junto, hein Vem Vem encostando em mim, duas novinha no grau Começou a rebolar, eu quase passando mal Pediu a policial, não desligue o paredão Quando o solinho toca, vou quicar meu rabetão Estourou de vez, chama, chama que ela vai Vem, vem Sem parra de qualidade, nem pra tocar seu paredão Mas é que percurça Henrique e Camilo tamo junto, hein Parceiro Vitor de Garçóis Para o envio do frango, vamos em bomba Estourou de vez, estourou de vez, estourou de vez Todo mundo dançando sem querer embora Era o solinho chiclete que ficou na cabeça Se tocar mais uma vez, não tem no mundo que esqueça Vai Hoje é fim do cruzeiro, tamo junto, hein Vai Solinho aí, menino, solinho Pra minha felicidade, terminou tudo bem Ele dancia a vontade, não foi preso ninguém Até a autoridade, dançou som do solinho Pra não perder o costume, agora toca, menino Vai Bora parceiro Ricardo, já é tudo, tamo junto, hein Estourou de vez Bora parceiro a Jenny, feito o pizinho, tamo junto, hein Vai Parceiro Henrique, da paredinha Pra parceiro Cocão, tamo junto, hein Tata 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 Estourou minha farra de qualidade, hein Respeita meu pizinho, aí Barriga do Zé Guilô, tamo junto, hein Meu parceiro lá de Tonson Bora Ricardo, já é turismo Vem Parceiro Gustavo, tamo junto, hein Bora, entrou Parceiro São Weston, rapaz Respeita meu pizinho, aí Assim, ó E forró pra ser bom, tem que ser do interior E a bota tá chamando e a poeira levantou E as mina tudo louca, tudo querendo dançar E o paredão tocando, não tem hora pra parar E forró pra ser bom, tem que ser do interior E a bota tá chamando e a poeira levantou E as mina tudo louca, tudo querendo dançar E o paredão tocando, não tem hora pra parar E ero, 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 o povo gosta do pizinho E ero, 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 o povo gosta do pizinho, vem E ero, 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 o povo gosta do pizinho, vem E a bota tá chamando e vai começar o desmantel, hein Barriga do Zé Guilô, tamo junto, hein Respeita meu pizinho, aí rapaz Parceiro Lá, divulgação, tamo junto, hein Bora ouvir divulgações, paredinhas, sua importe Parceiro João do Paredão, tamo junto, hein Juninho do Paredão Parceiro João do Paredão, rapaz Paredinhas, primo Assim, ó E forró pra ser bom, tem que ser do interior E a bota tá chamando e a poeira levantou E as mina tudo louca, tudo querendo dançar E o paredão tocando, não tem hora pra parar E forró pra ser bom, tem que ser do interior E a bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar E o paredão tocando, não tem hora pra parar E ero, 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 o povo gosta do pizinho, vem E a bota tá chamando e vai começar o desmantel E ero, 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 o povo gosta do pizinho, vem E ero, 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 o povo gosta do pizinho, vem E a bota tá chamando e vai começar o desmantel Parceiro Zuzu, tamo junto, rapaz Parceiro Lucas do Pegação, tamo junto, hein Bora ao palco, divulgações Equipe pra casa, vai cair, tamo junto, hein Meu parceiro Dobros Márcio, equipe Caixa d'água Equipe Vila Alta, tamo junto, hein Meu parceiro Leonardo do Fiat, tamo junto, hein Respeita meu garoto Minha equipe é com o Lampo na fala, tamo junto, hein Bora Martinha, parceiro Ismael, tamo junto, hein Bora Júnior, parceiro Matheus, tamo junto, hein Bora Raizão, meu fim, meu fim Bora Luquinha, tamo junto, hein Respeita meu pinzeiro aí Parceiro Caneta, F flock me, assim, ó Jogu I, Joffu Gui, Upr e os caras tão pra negócio Jofu Gui, Upr e os caras tão pra negócio Tu vai fuder no céu, piranha, dentro da helicóptero Tu vai fuder no céu, piranha, dentro da helicóptero Tu vai fuder no céu, piranha, dentro da helicóptero E o Bug é o piloto e o PR é o co-piloto E o Bug é o piloto e o PR é o co-piloto E tu vai dar pra um novinha, tu vai dar pra outro E tu vai dar pra um novinha, tu vai dar pra outro E tu vai dar pra um novinha, tu vai dar pra outro Piranha, tu que é no céu, tu tá no céu pra quem vai ser Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer, eu vou deixar tu esconder Vai dar ou vai descer E assim, ó, e aproveita, aproveita Esse é o melhor momento da sua vida Porque se eu dar essa xeréca que eu tenho aqui de cima E eu dar essa xeréca que eu tenho aqui de cima E eu dar essa cheira que é o que eu tiver aqui em cima Assim ó, não tô brincando Não tô brincando se ficar de palhaçada ou de taco do oceano vai Não tô brincando Não tô brincando se ficar de palhaçada ou de taco do oceano Parceiros aqui no percurso, tamo junto, hein Bora com o Azinho do Paredão Jep do Piseiro, tamo junto, hein Bandeir os divulgações E eu DJ buguei o PR e os caras tão pra negócio E eu buguei o PR e os caras tão pra negócio Tu vai fuder no céu, piranha, dentro da licorce Tu vai fuder no céu, piranha, dentro da licorce E o buguei o piloto e o PR é o copiluado E tu vai dar pra um novinha, tu vai dar pra outro E tu vai dar pra um novinha, tu vai dar pra outro E piranha, tu que no céu, tu tá no céu, pra quem vai ser? Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher E aproveita, aproveita Esse é o melhor momento da sua vida Eu disse, eu dar essa xereca que eu te jogo aqui de cima Eu dar essa xereca que eu te jogo aqui de cima Eu dar essa xereca que eu te jogo aqui de cima Eu dar essa xereca que eu te jogo aqui de cima Vem, 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 vem Meu parceiro é do grau, tamo junto, hein Bora, Fernando Mercadinho Xavier, tamo junto, hein Meu Leonardo do Fiat Você é Luciano do Fiat, tamo junto, hein Paredinha sua importa Você é do grau, tamo junto, hein Meu parceiro é do grau, tamo junto, hein Não tem jeito, não muda, não perdeu Do seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usado é malandragem pra eu se ligar Sabe que eu fraco sou eu Mas eu te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se trocar E era eu O amor da sua vida mais cedeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida mais cedeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Foi cidade demais Provenção Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usado é malandragem pra eu te ligar Sabe que eu fraco sou eu Mas eu te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se trocar E era eu O amor da sua vida mais cedeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida mais cedeu E era eu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Foi cidade demais Provenção Brasil Vem Bora a parede no cimento Tamo junto Parceiro e tanta amiga Tamo junto Bora a parede e os mil Parceiro e o porcão Tamo junto Rapaz Vai Bora vai Bora vai meus atribuações Divulga meus sonhos E aí menino Tô no musical, hein? Uá! Tô assim, ó. Bora, parceiro, então a vida tá vendo o tempo, hein? Tá gravando essa ideia de milagre. Tô assim, ó. Faz tempo que seus beijos já não olham a minha boca. Faz tempo que ela tira o sapo em uma mão, o seu sutiã. Abraça os seus cabelos com a outra. Saudade de acordar você pra fazer amor de manhã. Não tá legal, não é normal. Queria pelo menos uma réplica de você, pra passar o tempo que eu vou levar pra te esquecer. Mas ela pode ser exatamente igual. E a minha pele reconhece a digital. E que é a original, que é a original, que é a original, e que é a original. Vem! Faz tempo que os seus beijos já não moram em boca. Faz tempo que ela tira o sapo em uma mão, o seu sutiã. Abraça os seus cabelos com a outra. Saudade de acordar você, pra fazer amor de manhã. Não tá legal, não tá legal, não é normal. Queria pelo menos uma réplica de você, pra passar o tempo que eu vou levar pra te esquecer. Mas ela pode ser exatamente igual. E a minha pele reconhece a digital. E que é a original, e que é a original, e que é a original. Vai! Bora! CELTA DA AMOR! Paredão! SOU e PORTA TAMOS JANTO, hein? BANJENINHO! PARAIDÃO! DORO DE REIZ! PARAIDÃO! DORO DE REIZ! DORO DE REIZ! PARAIDÃO! BORA NECÃO! CELTA ROBOZINHO! BORA! AYTONSON! RESPEITA A QUALIDADO! SONO GAROTO! BADO AVISADO! ZERILO! TAMOS JANTO! Vai! FACILER ME DIGITAL! FACILER ME DIGITAL! FINAL DE SEMANA! JÁ COMEÇA A IMAGINAR! SAIR COM A GALERA! A PAQUERA VAI ROLAR! BEJAR UM GATINHO! TOMAR CHOPES ZELADO! DANÇA A COLADINHO! PORCADOR BEM ANIMADO! DORO DE REIZ! DORO DE REIZ! CANAL! DORO DE REIZ! PORCADOR! Transcrição e Legendas Pedro Negri